Nós temos o curso da CETASC em parceria com o SENAI, com o programa Ser Família Capacita. É um curso gratuito de operador de empilhadeira. E esse curso foi disponibilizado através de várias parcerias. Exatamente. Como eu disse, a CETASC em parceria com o SENAI, com o programa Ser Família Capacita, que foi idealizado pela primeira-dama do estado. E é um curso gratuito para a população do município de Alto Garças e, preferencialmente, para quem recebe o Ser Família. E como que vai funcionar as inscrições? As inscrições são feitas aqui no Projeto Algodão Doce, a idade mínima, 18 anos de idade completo, e também ensino fundamental completo e CNH. Bom, é importante ressaltar, então, que ter a CNH para esse curso é muito importante. Exatamente. Tem que ter a CNH B, C, D ou E, mas tem que ter. E qual será a carga horária do curso? A carga horária é de 160 horas, uns 40 dias de cursos, dependendo se tiver feriado ou não. Então, fica o convite aí para toda a população fazer parte desse curso e disponibilizar? Exatamente. São vagas limitadas, são 20 vagas. Ainda temos vagas, as inscrições são feitas até dia 12, agora de setembro. E venha fazer a sua inscrição, fazer parte desse curso, um curso gratuito. E um curso ótimo, né? Operador de Empilhadeira é um curso maravilhoso. E aí e aí E aí Obrigado.